Agora pudeu, o Bahia apareceu, agora pudeu, o Bahia apareceu, agora pudeu, ele é brabo, ele é um cara brabo, ele é um cara brabo, ele é sinistro, Bahia, vem pro Vátio, pra melhorar o Vátio, pra melhorar o Vátio. Olá, torcida em Vazcaína, estou chegando. Muita boa notícia, o time está precisando muito, o jogador não quer dizer, então, quem se fala, se Deus quiser vai dar muito tempo, o Bahia, esquece, porra, o melhor meia do Brasil. Hoje, na atualidade, vai ser. Tenho dúvidas disso, 5 horas da manhã, aeroporto lotado, a Rafa de Pertá, a torcida do Vasco é incrível, é uma torcida apaixonante, a torcida que acompanha o Vasco todo o Brasil, e a gente sai pra isso, pra Goiás e pra que ele se casa. Muito, vai amassar aqui no futebol brasileiro, vai ser o nosso cara, o nosso 10, esqueça tudo, o homem tá vindo aí, porra.